Aí rapaziada, ó, viu? Ao vivo rapaziada, foca na boinha lá rapaziada Fala galera, beleza? Tô aqui na Reprezona e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente pra vocês Eu vou filmar com a câmera no alto, eu vou colocar o boné, pra vocês ver a fisgada, a boinha De outro ângulo, na parte de cima, então vocês acompanham comigo esse vídeo aí É um vídeo bacana, um vídeo de tilápia aqui no Tablado, na Reprezona do Tablado Se você gosta desse tipo de pescaria, gosta de pescaria de tilápia, na varinha de mão, varinha de bambu, com boinha Tilápia selvagem nativa, carca o dedão no like, se inscreve no canal e vem comigo Bora fazer essa pescaria Aí depois que eu filmar umas duas, três vezes pra vocês aí Aí eu vou colocar o velho chapéu de palha e vou continuar a pescaria, beleza? Rapaziada, eu vou ver se eu filmo de outro ângulo aqui pra vocês aqui, ó Milho cozido azedo Arremessar lá Olha aí, rapaziada Foca na boinha, hein? Isso aqui é de outro ângulo pra vocês Aproveitar e vou colocar uma na massinha aqui pra vocês verem aqui, rapaziada Mas já tem tilápia na boinha, ó Foca na boinha, hein, rapaziada Aí, rapaziada, ó Viu? Ao vivo, rapaziada Foca na boinha lá, rapaziada Aí, atilapa aí, ó Fantástica essa pescaria Olha o tamanho aí, rapaziada Olha Show, né? Olha o azãozão no biquinho, ó No biquinho Tchau, 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 tchau Pá Obrigado. Esse lapão, rapaziada. Esse lapão. Olha, ele tá brancona, hein? Tá gigantona. Uhul. Segura. Essa pescaria de estilapa no frio, rapaziada. E o milho cozido azedo faz a diferença. É o biquinho, hein? Olha o tamanho dessa gigante aí, rapaziada. Olha isso aí. Olha a gigantona da represa. De lá pra gigante selvagem, rapaziada. Um biquinho, hein, rapaziada. Ó. Milho cozido azedo. Vai na dica. E tem a massinha também, hein? Pesca com a massinha hoje também. Tá. 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 Vai pegar o milho cozido desse aqui, azedo. Anzolzinho chinu número 5. Vai passar por dentro, rapaziada. Vai ficar assim, ó. Nem um dente, ó. Estilapa não resiste. Tchau. Tilape encostado na ceba Olha aí o tamanho Mais uma gigantona Rapaziada, eu estou sem o chapéu Imagina a hora que eu colocar o chapéu Beleza? Olha aí que gigantona Perrete lá pão bruto Chapéu mãe Tá dando tempo Uma varinha só Chegou o chapéu Até agora só foi a verdinha Não coloquei a de bambu ainda Rapaziada Eu vou colocar a massinha Massinha aí rapaziada Perdeu rapaziada Tá dando tempo Colocado nas varinhas Rapaziada Tá vendo aí Dá pra bruta É tudo que te dá pra boa rapaziada Tá dando tempo Que você quer rapaziada Vou dar um incentivo pra elas aí rapaziada Vai quebrar tudo Vai quebrar tudo Vai quebrar tudo Já varinha rapaziada Dá um babuzinho Carinha de tilapa com vara de bambu É emoção Dê na lina só Olha 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 o tamanho dessas rincanas Olha isso aí Olha que tilapão Gosta desse tipo de pescaria de tilapia Se inscreve aí no canal Pesca rural caipira Milho cozido azedo Faz a diferença na pescaria E olha que estamos no frio já, hein, rapaziada Pesca rural caipira Pesca rural caipira